O nome jurídico é defensor dativo. E você, sabe o que significa essa expressão? Não faço a menor ideia. Nossa, agora você me pergou. Queria saber. Você vai me falar. Dativo é aquele que é advogado da União, porque os outros não podem pagar. Nunca ouvi, nunca tive nem a menor ideia. É, a resposta correta quem tem é o nosso especialista, o professor Toguinha. Então, mestre, o que é defensor dativo? Não se trata de um novo super-herói que surgiu de outro planeta para salvar os mortais ou defender os fracos e oprimidos. Defensor dativo é um advogado nomeado pelo juiz para defender em um processo já em andamento o acusado ausente, foragido ou sem condições de pagar um advogado. Ele é também chamado de defensor ad hoc, ou seja, de momento. Música Música